Minha vida toda foi em Nova Iorque. Mas agora eu estou presa no meio do nada, sem a minha família. Oi, eu sou Jackie Howard e acabei de me mudar pra cá. Jackie, eu sei que é difícil estar aqui pra você. Nem consigo imaginar o que está passando desde o dia do acidente. A gente vai cuidar dela. Ela faz parte da família agora. Jackie pousou no paraíso dos garotos. Você é tipo a garota mais sortuda da escola. Não vai se apresentar, não? Ela vai descobrir. Ela vai ter que aprender a ser um pouco bruta. Ou ela não vai durar nadinha por aqui. Espera! Jackie. Amanhã é um outro dia. Deixa eu te mostrar uma coisa. Já! Todo mundo afim da garota nova. Boa sorte, Nova Iorque. Eu estou de olho. Eu não sei o que restou pra mim em Nova Iorque, mas também não sei se aqui é o meu lugar. Você está tendo um dia daqueles em que precisa escapar. Tô confusa, pera. Você tá afim do Alex ou quer pegar o Cole? E o que tá achando da cidade pequena? Você tá feliz. Eu nunca tinha visto um lugar tão lindo assim. É especial. Família nem sempre é definida pelo sangue. Tá com ciúmes? Não vou partir o coração do meu irmão, mas não consigo esquecer você. Tchau. 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 Tchau.